Artigo 2º. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública, e sua organização obedecerá os seguintes princípios e diretrizes. I. Acesso universal e igualitário. II. Provimento das ações e serviços mediante rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único. III. Decentralização, com direção única em cada esfera de governo. IV. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. V. Participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde, é. VI. Participação de iniciativa privada na assistência à saúde, em obediência aos preceitos constitucionais. IV. AtendimentoIL VI Pis care. V. Participação da comunidade em cada esfera de segurança. I. Amadeu. I. Amadeu. I. Amadeu. I. Amadeu. I. Amadeu. I. Amadeu. I. Amadeu.